Muita música além de novas aventuras dos clássicos heróis mutantes da Marvel chegam nesta semana ao Disney Plus. E enquanto isso, um dos destaques do Star Plus fica para um brinquedo bem maldoso. Vamos ver. Maya encontra uma partitura que concede poderes mágicos a ela e aos amigos. E assim temos a partitura secreta, drama musical que estreia na quarta-feira no Disney Plus. Juntos eles tentarão manter isso em segredo, sem saber que outra pessoa com as piores intenções está procurando pela partitura. No final, muito da aventura se baseia na pergunta, o mundo está pronto para magia? Na quarta-feira também chega ao streaming o sexto episódio de X-Men 97. Esta é uma revisita à icônica era dos anos 1990, quando os heróis mutantes mais famosos da Marvel usam os fabulosos dons para proteger um mundo que os teme e também os odeia. Os X-Men são desafiados como nunca antes e forçados a enfrentar um novo futuro perigoso e inesperado. Com um tom bem mais pesado no terror, o quinto episódio da terceira temporada de Chucky é o destaque de sexta-feira no Star Plus. O brinquedo maldoso está na Casa Branca, numa última onda de assassinatos. E mais uma vez, Chucky está cara a cara com os inimigos Jake, Devon e Lexi. Enquanto isso, Tiffany Valentine foi prisa pelos diversos crimes cometidos. Para quem gosta da franquia, a série tem sido uma ótima diversão. Em olhardigital.com.br você encontra mais detalhes sobre as novidades do Star Plus e também do Disney Plus para esta semana. Não deixe de conferir. E a iluminação das ruas foi vista, aliás, com outros olhos por uma empresa que resolveu apostar nos postes de luz como pontos de carregamento de carros elétricos. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Imagine a facilidade que seria se o poste de luz da sua rua pudesse carregar o carro elétrico. Essa ideia já vem sendo trabalhada por uma empresa chamada Volt Post em Nova York e em algumas outras regiões metropolitanas nos Estados Unidos. Cada poste de luz, adaptado para a plataforma de carregamento, oferece energia para carregar um carro entre 4 e 8 horas, dependendo da capacidade da bateria. Apesar desse longo tempo, a companhia deu alguns motivos para isso ser uma boa ideia. Primeiro, a tecnologia reduz custos de instalação e é rápida nesse sentido, já que leva apenas 2 horas para instalar uma unidade, de forma muito prática e sem burocracia. Segundo, os carregadores têm cabos de 6 metros iluminados e num ângulo de 90 graus, para evitar acidentes com pedestres. E tem mais, cada unidade do poste comporta até 4 portas de carregamento, o que aumenta a disponibilidade de uso. A novidade também traz um aplicativo. Nele, os condutores podem encontrar unidades, descobrir quais estão disponíveis e gerenciar o carregamento do carro. Segundo a VotePost, essa novidade está em linha com as necessidades de infraestrutura para a popularização ainda maior dos carros elétricos.